Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer um bolo que é ideia para o domingo de Páscoa. Então, os ingredientes que eu vou usar para fazer esse bolo é duas xícaras de farinha de trigo, aqui eu tenho duas colheres de chocolate em pó, eu estou usando o 100% cacau, mas vocês podem usar o 50%, o 30% ou até mesmo a chocolatada. Aqui eu tenho três ovos, 150 ml de leite, aqui eu tenho meio copo de óleo e aqui eu tenho uma xícara de açúcar. Então, vamos lá preparar esse bolo que com certeza vai ficar maravilhoso. Então, aqui pessoal, eu vou começar colocando o ovo, vou colocar o óleo, pode ser manteiga também, tá bom gente? Três colheres de manteiga e vou colocar o açúcar. Vou colocar também o leite e vou levar para bater. E aqui pessoal, eu bati tudo no liquidificador, tá bom? Deixei bater nos três minutos. E agora aqui eu vou colocar o chocolate em pó. E já vou colocar a farinha de trigo. Vou levar para bater, gente, até misturar. E aqui pessoal, eu bati só para misturar, tá? E agora eu vou colocar uma colher bem cheia de fermento, tá bom? Vou bater novamente só para misturar. E aqui pessoal, já estou com a minha forma pronta para pôr a massa, tá bom? Coloquei aqui embaixo o papel manteiga. Lembrando que eu já liguei o forno, tá bom? Deixei aí pelo menos uns dez minutos esquentando. E agora aqui pessoal, é só colocar a massa do bolo. Prontinho pessoal, agora é só levar para o forno. E aqui pessoal, o bolo já assou, tá bom? E agora eu vou levar para cortar e já volto para a gente montar esse bolo. E aqui pessoal, eu já cortei a massa, tá bom? E agora vamos começar a montar o bolo. Vou puxar aqui a massa para cá. E aqui pessoal, a mesma assadeira que eu assei o bolo, eu cortei um plástico para a gente poder montar o bolo, tá? Vai ficar mais fácil da gente desenformar, tá bom? E aqui gente, eu lavei a assadeira, mas não precisa lavar não, tá bom? Eu só lavei para ficar mais bonito aqui no vídeo, tá? E agora aqui pessoal, eu vou colocar a massa do bolo. Vou colocar essa parte aqui. E aí gente, eu vou molhar o bolo. E para molhar o bolo, eu tenho esse achocolatado aqui, tá bom? Que é chocolate, leite e açúcar. E aqui gente, eu vou molhar bem o bolo. Pessoal, e deixa eu mostrar o recheio que eu vou usar. Eu vou usar esse recheio pronto aqui. Ele tanto serve para fazer os brigadeiros, como serve também para o recheio, tá bom? Então eu vou abrir a lata e já venho aqui rechear o bolo. E aqui gente, eu transferi o brigadeiro da lata, tá bom? Então, para essa vasilha aqui, levei para o micro-ondas, deixei 30 segundos só para amolecer e ficar mais fácil da gente poder rechear o bolo. Então aqui pessoal, ó, vou colocando aqui no bolo, nessa primeira parte. Esse bolo aqui dá para fazer dois recheios, tá? Então vamos começar aqui a rechear esse bolo. E aqui pessoal, já coloquei a primeira parte do recheio, agora eu vou colocar outra camada de massa. Coloquei aqui a outra camada de massa, agora eu vou molhar o bolo. E agora aqui pessoal, eu vou colocar a última parte do recheio. Colocar assim que fica mais fácil. Ó, gente, já coloquei a segunda camada de recheio, agora eu vou colocar a última parte do bolo, né? A última parte da massa. Vou esticar aqui bem esse plástico. E agora aqui pessoal, ó, é só molhar essa última parte do bolo. Prontinho, agora eu vou cobrir aqui com plástico. Vou cobrir também aqui com papel alumínio. E vou levar para a geladeira, gente. Tem que ficar na geladeira de 3 a 4 horas, tá bom? Ou se você não tiver pressa, de um dia para o outro, tá bom? E aqui pessoal, acabei de tirar o bolo da geladeira, tá bem geladinho. E agora pessoal, eu vou preparar o ganache. Aqui eu tenho aproximadamente 200 gramas de chocolate ao leite fracionado. E tenho aqui o creme de leite, tá bom? E eu vou preparar o ganache, tá? Vou colocar aqui a medida que eu vou precisar usar, tá bom? E vou levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter, tá bom? Até derreter e virar o ganache. Então aqui eu vou colocar o creme de leite. E vou levar agora para o micro-ondas. E aqui pessoal, já desenformei o bolo. Coloquei aqui nesse prato. E o nosso ganache já está pronto, tá bom? Agora é só colocar no bolo. Gente, deixa eu falar para vocês que eu estou indicando alguns canais, tá? Esses canais vai estar aí abaixo, tá? Na descrição do vídeo, o link deles, tá bom? Depois vão lá para conhecer, tá? E aqui gente, ó. Só colocar aqui em cima do bolo. Vou aproveitar. E vou espalhar aqui, ó. Com a ajuda de uma espátula. E aí E aqui pessoal, como vocês estão vendo, já passei o ganache, tá bom? Limpei um pouco aqui, tá? Para ficar bonito aqui no nosso prato. E aqui pessoal, vou colocar opcional, tá? Um pouquinho de castanha de caju. Para deixar o nosso bolo bonito. Mas é opcional, tá bom? Então, se não tiver, pode pôr só o brigadeiro. E aqui no meio, pessoal, vou pôr o brigadeiro. E aqui pessoal, eu fiz três brigadeiros, tá? Daquela latinha lá que eu mostrei para vocês. Primeiro eu tirei para fazer os brigadeiros. O resto eu usei para colocar o recheio no bolo, tá bom? Então aqui gente, eu vou colocar os três brigadeiros. Para finalizar o nosso bolo. Deixa eu mostrar para vocês aqui de perto. E ficou assim o nosso bolo, gente. Se vocês não quiserem fazer a cobertura com ganache. Vocês podem fazer com brigadeiro, tá bom? E ficou assim, gente. Um bolo bonito para você colocar aí na mesa, né? Surpreender a família, né? No domínio de Páscoa. Com esse bolo maravilhoso. E que não é difícil de fazer, gente. Qualquer pessoa consegue fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desse vídeo. Não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscrevam. Ative o sininho para vocês não perder nenhum vídeo. Não esqueçam de ir lá nos canais indicados, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.